Santa Catarina decidiu que não vai aderir ao convênio proposto pelo governo federal, que prevê a cobrança do chamado seguro SPVAT, que é obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito dentro do IPVA. Segundo o governo do estado, a decisão vem para evitar o aumento de taxas para os catarinenses. Assunto para o Piara Bosch, que já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, Piara, bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia a todo mundo em casa. Bom dia. Então, essa é aquela questão. A gente fala muito hoje em dia de disputa de narrativas, que é o velho e bom jogar para a torcida. E esse caso é muito emblemático. O governo federal, o governo Lula, ano passado, ele recriou, através do aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado, o antigo seguro obrigatório, o antigo DPVAT, que agora volta como SPVAT. E aí, na hora de cobrar, alguém lá em Brasília teve uma ideia. Vamos fazer um convênio com os governos dos estados e eles cobram junto com o IPVA. Ninguém vai sentir aqueles R$ 60,00 a mais e se sentirem, botam a culpa no governador. Mas o governador, ele vai ganhar em troca, já dividir esse desgaste com o governo Lula, ele vai ganhar 1% do que for arrecadado. Então, vai ficar tranquilo, vai ser bom para todo mundo ou ruim para todo mundo na mesma medida. A proposta chegou aqui em Santa Catarina para fazer esse convênio e o governo mandou para quem tem que analisar, o Detran e a Secretaria da Fazenda. O Detran disse, olha, operacionalmente não é legal porque a cobrança do SPVAT é única em janeiro e a nossa cobrança do IPVA é escalonada pelo número da placa, tanto a cota única quanto o parcelamento. A Fazenda disse, ah, essa mudança de operação toda não vale a pena porque são só R$ 2,5 milhões a mais no caixa com esse 1%. E aí, com base em todas as informações técnicas que diziam que não era vantajoso para Santa Catarina, o governador Jorginho Mello, que não é bobo, foi para a rede social e disse, eu não vou aumentar o imposto dos catarinenses e colocou-se mais uma vez como um opositor do governo federal, que é a parte como ele gosta politicamente de ser o anti-Lula de Santa Catarina. Então, jogou para a torcida, mas com base técnica, o que é importante. Agora, para o consumidor, são só dois boletos. Em vez de um boleto, vai ter que pagar dois boletos, não tem como fugir porque foi aprovado no Congresso Nacional. Mas todo mundo jogou para a torcida a famosa narrativa. É, faz parte do jogo político, é isso aí. Falando de outro assunto agora, o Piara já estamos de olho em 2025, já começaram as conversas de bastidores para definir a presidência da Assembleia Legislativa para o ano que vem. Exatamente, Marta. Acaba a eleição, acaba a eleição normal, aquela que todo mundo vai para a urna e escolhe seus representantes, a Assembleia Legislativa já entra no jogo dos bastidores de quem vai ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa. O mandato de Mauro de Nadal termina em fevereiro e aí a Assembleia escolhe seu novo representante. A votação é aberta, o que diminui muito a margem de traições e manobras. Mas acaba sendo uma conta assim, tem 40 deputados, o primeiro nome que conseguir 21 apoios, os outros acabam apoiando para não ficar fora da mesa diretora. Faz muito tempo que desde que acabou o voto secreto para a presidência da Assembleia Legislativa, lá nos anos 2000, acabou muito aquelas eleições que chegam no último dia e traição para lá e para cá, já acabou até na Justiça. Dessa vez não deve acontecer. Tem dois nomes que despontam. Um, tentando aglutinar todos os setores do Parlamento, especialmente aqueles que estão mais machucados com o avanço do PL do governador Jorginho Mello, que é o nome do Júlio Garcia, deputado estadual muito experiente do PSD, que já foi presidente da Assembleia três vezes, eleito em 2004, eleito em 2008 e também em 2011. Um nome muito experiente do Parlamento, tem muitas articulações. E o PL vai buscando um nome para se contrapor, mas que consiga ir para além da bancada do PL, que consiga votos em outros partidos também, para conseguir essa maioria, esses 21. Isso que na Assembleia Legislativa é importante saber contar até 21 nessas horas. Aí esse nome seria Camilo Martins, que é do Podemos, mas é muito próximo do governador Jorginho Mello e poderia começar aí uma articulação. Vamos ver como é que isso funciona. Por enquanto, primeiras conversas. Esse jogo vai longe e a gente vai ficar acompanhando, porque no Parlamento catarinense nunca para de ter disputa.